Alô gatinha, sou eu o seu idolatrado Eu penso seriamente no nosso amor Estou apaixonado, quero te ver Eu preciso de você, meu amor Falaram para mim, assim, que você melhorou Depois que se mudou Da zona norte para a zona sul Agora dizem que você não é mais como antes Falaram que no bairro onde você reside Houve uma eleição Para mim, sim, que lhe apresentaram Como atualidade E você venceu, bislocalidade Esse telefonema é Pra mim o inteiro viver E você também é amor A minha eterna pequena O amor nos envolve Toda sensual Razão da minha própria vida Alô gatinha, sou eu o seu idolatrado Eu penso seriamente Do nosso amor Estou apaixonado, quero te ver Eu preciso de você, meu amor Falaram para mim, assim, que você melhorou Depois que se mudou Da zona norte para a zona sul Agora dizem que você não é mais como antes Falaram para mim, assim, que você melhorou Falaram para mim, assim, que você melhorou A longa gatinha A longa gatinha Aê, Wilson Moreira Obrigado Lindo, Léo cantando Emocionante, hein? Obrigado Obrigado, Pedro